Na aula experimental, alunos e profissionais puderam ter uma visão geral de como o curso de gastronomia sustentável funciona. Nos próximos três meses, os aprendizes vão conhecer técnicas culinárias que podem ajudar na redefinição de caminhos profissionais e pessoais, além de desvendar a riqueza da comida mineira. Além de aprenderem técnicas de cozinha e aproveitamento integral dos alimentos, nesta edição os alunos vão estudar empreendedorismo, um conhecimento a mais para quem sonha desbravar o mercado gastronômico. Desta vez, o projeto Cozinha Inteligente vai formar 20 auxiliares de cozinha. Mariana, que já é especializada na área, sabe o quanto o conhecimento faz a diferença. Eu fiz um estágio de três meses no restaurante self-service, pude conhecer como que funciona uma cozinha industrial, como que funciona a rotina de um restaurante, de um self-service. Quem me deu a base para poder estar fazendo esse estágio foi o curso. É um mercado que oferece inúmeras possibilidades. Nós temos de ambulante, que você precisa de poucos recursos para começar na atividade, e temos também empreendimentos que vão requerer um investimento maior, que são os bares temáticos, os wine bars, os bares voltados para cervejas artesanais. Nós temos uma infinidade. Até quem já é chefe em restaurante veio aprender mais um pouco. As técnicas de reaproveitamento de alimentos e gestão de resíduos atraem atenção. Reduzir o desperdício deve ser a meta de todos os empreendedores bem-sucedidos. Tem muitas pessoas que trabalham e jogam as coisas fora por vontade e não gostam de se aproveitar as coisas. Então, quando tem uma pessoa que gosta de aproveitar, eles ficam até achando ruim com elas. Então, o curso vai te ajudar nisso? Nossa, muito. Vai ser muito bem aproveitado. O projeto também significa muito para a Tereza, que é reclusa do sistema prisional e teve autorização do juiz para buscar novas experiências. Engraçado. Até hoje, quando eu estava ali assistindo tudo, eu não sonhava em ter nada meu não. Pensava assim, vou trabalhar num bom restaurante, mas a partir de agora sim, quero ter um para mim. Nós estamos em busca de parceiros, já estamos conversando com bares, restaurantes, supermercados, com chefes de cozinha, o próprio governo do estado, a Codemig, já mostrou entusiasmo e nós já estamos em tratativas para ampliar para o interior do estado e também para oferecer mais vagas para Belo Horizonte e região metropolitana.